Oi gente, hoje a gente vai ver o resultado daquela coisa inútil que eu tentei fazer com o Gerson, mas eu sei que vocês querem ver o resultado, então vamos lá Fui todo animado ver onde eu tinha deixado o negócio e quando eu cheguei, olha isso, a bolinha realmente cresceu dentro dele e olha o jeito que tá E deu certo, e agora a gente vai fazer o teste de resistência Ah não, quando eu falo pra vocês que eu só faço cagada, é porque eu só faço cagada Mas pelo menos até que ele ficou bonitinho, é mais ou menos Tá, eu confesso, ficou horrível, pelo menos uma pessoa dessa casa gostou A Olivia Me deixa fora disso, hein Olha que coisa fofa, como eles se deram super bem Põe esse bicho perto de mim de novo que eu vou cagar na sua cama Tá bom Então vamos pro último teste de resistência É hoje que o Gerson vai voar Eu vou jogar ele do segundo andar da minha casa e se ele continuar intacto É porque o bicho é bom mesmo Meu Deus, caiu que nem uma bosta Gerson, meu filho, peraí Papai tá chegando Pai amado É, eu acho que o Gerson não passou no teste não Então dessa vez eu acho que é oficial Ele se foi Fala pra gente, Gerson Quais suas últimas palavras? Supotone Fala pra gente, Gerson Fala pra gente, Gerson